Pronto, galera, tamo de volta. E aí, gente, beijo. Vamos lá. Eu tô jogando só com uma munição. Na mão. Ó, irmão. Tô jogando com uma munição na mão. Volta. Oh, shit. Ai, não vai dar. Vocês apenas chamem a atenção deles e deixem que o laser mate eles. Pra vocês pouparem a munição. Tem mais carinho? Tem. Nem atirei. Deixa eu chamar a atenção. Essa parte aqui que a gente vai ter que lançar pra lá. Não, vou pegar os itens aqui. Tá. É, eu vou dar um pouquinho disso. Eu acho que nem é. É melhor eu tirar a munição. Ah, sim. Deixa eu... Mal, achei que eu tava com medo. Aqui vocês... Implante uma aproximadamente bomba, por causa que vai vir um giant, imagine. É, aquela que a gente pegou no vaso. E aí veio aqui pra dar cifre de onde foi a Sheva. Por isso... Desculpa. Por isso que estamos fazendo co-op. Tipo, sem saber o que tem que fazer na hora. Ah, olha. Que você... Que vocês dê cobertura pra Sheva, né? Ou pro seu parceiro, né? É, não tem isso, não? Então, se vocês estiverem aqui no meu lugar, é só vocês saírem correndo... Tem uma erva verde lá atrás. Ah, já é. Tchau, eu cá tenho. É só vocês pegarem a peça e saírem correndo. Ops. E saírem correndo e descer. E deixem que a próxima bomba faça o seu trabalho. Apenas não peguem ela. Deixa. Oh my God! Rara! Nossa, tá saindo na parede. Procurem matar ele primeiro, por causa que... Enquanto vocês não matarem ele, não vai parar de vir, imagina, por um tempinho. Como é, Rafa? Caraca. Vamos lá. Tá? Ah, é, pera, pera. É, eu ia ser um dano disso. Dá pra vocês matarem aqueles carinhas que estão lançando laser naqueles corredores? Por isso, leve o rifle nessa fase. Aqui. Não precisa ser na cabeça, tá? Em qualquer parte do corpo. Até com tiro de pistola eles morrem. Só que é mais difícil. É. Mas ainda assim vocês esperem, porque ainda tem outro carinha com laser. Daqui vocês podem passar tranquilo. É, esse laser ele demora. E embaixo da ponte não tem laser. O céu aqui... Outro? Nossa! Ah, a céu aqui que ninguém... Aqui vai ter um tesouro, tá? Eu uso isso. Tá, vocês... A gente vai esperar o laser, tá? Por causa que a gente não sabe se vai dar. Quer dizer, dava já pra gente ter passado, mas... Como é que a gente não sabe se vai morrer? Ah! Ah, tô... Oh! Ah, é... Viu, vocês podem... Não sei, dá algum jeito e deixa eu morrer. Eu pego... Você destrói ou eu pego se for dinheiro? Aqui vai ter um tesouro. Se o Cris, vocês é o favor de destruir o negócio? Ali vai ter o Magininho. E aqui vai ter o Magininho. Menos um laser em atividade. Agora nós vamos... Agora a gente pode passar reto. Sem preocupação nenhuma. Uhul! Só xereta em tudo pra ver se não tem nenhuma... Nenhuma... E vai vir os Magininhos chatos pra calma. Ei! Me deu uma hora. Nossa! Então, aqui vocês... Montei dois caminhos pra vocês chegarem naquele lugar... Bom, aqui tinha um... Desortar. Isso não é bom. Pera. Aqui ela fala... Tipo, o encanto tá batendo no carinho. Não parece. Ai. Isso não é bom. Isso também não é bom. Pera aí, eu tenho flash. Isso não é possível usar. Vai logo. Não funciona. Essa parte que vocês podem usar pra tirar a vontade, tá? Aqui vai ter sempre uma erva verde. Oh, droga. Aqui vai ter a outra peça. Ali vai ter uma munição que a gente não deixou, tá? Quem quiser também pegar a grama de launcher pra essa parte, dá uma má ideia, por causa que vão vir vários Magininhos em agrupamento. Então vocês peguem... Vocês peguem o Explosive Rounds, por causa que é bem útil nessa parte. Vai por cima, eu vou por baixo. Nessa parte, como eu já havia dito, tem dois caminhos pra vocês irem. Eu vou... Aí vocês podem vir aqui por baixo, como eu tô indo. Ou por cima, como eu tenho... Um custo. Bom, pessoal. A gente vai ter que interromper o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Falou, até o próximo comentário. Tchau!